Vamos lá, bacana aqui, nós podemos utilizar outros efeitos, vamos continuar aprendendo aqui, por exemplo, o ponto hide, que eu gosto de trabalhar com ele, ele oculta aquela área, então eu estou com o H1 ali, vou dar um ponto hide nela e ele vai ocultar para mim esse meu H1, ok, se eu quiser que ele apareça, eu consigo trabalhar com ele aqui, vamos supor que eu queira que ele apareça após um segundo ali da página carregada, então tem um comando que é o delay, que faz um atraso aí do tempo que você inserir aqui, é dado esse tempo em milissegundos, então mil vai ser igual a um segundo, quando eu atualizar novamente, ele demora um segundo, vamos lá, vamos lá, era o que eu esperava, então tem, provavelmente tem algum erro aqui nele, então H1, certinho, ponto, delay de mil segundos, ou de mil milissegundos ali, deixa eu só atualizar novamente, dá um ctrl s, que está correto aqui o comando, pode ser que o delay não funcione aqui então, de forma local, vamos testar ele no servidor, vou abrir ele aqui, aqui ó, e vou recarregar, também não deu, e também não reportou aqui abaixo nada, nenhum erro, isso aqui são só informações das bibliotecas aí do jcarn, então vou voltar nele, não é nada aí também referente ao servidor, né, ele está, pode ser que ele esteja dando esse, esse delay, justamente porque ele ocultou, né, então eu dei um delay de um segundo, na verdade, eu estou vacilando aqui, e não pedi nada pra ele, eu tenho que falar pra que ele apareça novamente, então vamos lá, né, faltou aqui, é, eu inseri o próximo comando, então após ele dar um delay de um segundo, eu vou fazer com que ele apareça com o efeito de entrada, tá, jóia, que é um fade in, nós temos também um fade out, e aqui eu tenho vários tipos, vamos verificar esse slow primeiro, então agora eu acredito aqui que ele vai aparecer, ó, aí, ó, agora sim, é, porque realmente, né, eu mandei sumir, dei ali uma espera de um segundo, e não fiz nada, então ele não vai, é, acontecer nada mesmo, e depois desse um segundo, então, ó, vou fazer novamente, ele vai aparecer com o efeito, né, de entrada, aqui é uma opacidade, tá, jóia, que ele traz ali, começa de zero, aí vai até a cor ali que você inserir, então, tranquilo, né, já temos aí o efeito aplicado, aí vai ter outros efeitos também, tá, jóia, eu posso também modificar o nome do texto, né, utilizando aqui o parâmetro text, é muito fácil de fazer, vou colocar curso de jQuery, por exemplo, vamos aqui, visualizar, beleza, ó, curso de jQuery, ele mudou, então, aí, aí, né, o texto, aqui eu estou fazendo, é importante eu explicar isso aqui também, porque pode ser que vocês encontrem, né, é, geralmente a gente encontra dessa forma, mas tem outras formas de você encontrar o código aqui, né, o script de forma encadeada, como que é isso, vou comentar essa área aqui, então, barra, asterisco, asterisco, barra, para descomentar, e vou fazer o seguinte, quando você encontra esse código encadeado, geralmente, ele aponta dessa forma, você vai começar aqui com o primeiro elemento, ponto, né, o primeiro que eu coloquei foi CSS, na verdade, não era para me ter comentado tudo aqui, não, eu, eu, ou melhor, até posso ter comentado tudo, só que eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui, ok, vou colar aqui embaixo, agora sim, então, vamos lá, aqui, aqui, ele vai começar dessa forma, ponto, né, CSS, ok, o primeiro elemento, só que aqui, depois, você vai ter um ponto para inserir o próximo elemento, aí, não precisa você ficar inserindo, né, o H1 novamente, ó, você coloca o hide, ponto, e aí, você vai colocando, vou colocar todos aqui para a gente testar, né, essa forma aqui, eu, eu, particularmente, não gosto, eu acho mais difícil para você editar, fica pior para o programador aí, trabalhar, né, em cima do, do recurso, então, eu não sou muito fã dessa forma aqui, não, mas pode ser que vocês encontrem, então, vou estar mostrando nessa aula, mas não vou estar utilizando mais esse tipo aqui de encadeamento, não, vamos aqui atualizar ele, ó, beleza, né, só que ele não funcionou aqui, os demais, porque ele parou no primeiro, justamente porque eu colei um ponto a mais ali, vou apagar esse ponto e vou atualizar novamente aqui, ó, vamos aqui verificar, também não rodou, então, vamos lá, ponto CSS, ok, aqui tem novamente dois pontos, falta de atenção mesmo aí, então, cuidado com isso, ó, agora sim, então, ele vai rodar normalmente aí, só você separar por ponto, tem um outro terceiro modo também, que dele, eu acho interessante, né, eu gosto desse, desse modelo, vou comentar esse aqui, é bom como o primeiro, tá, jóia, e até mais simples de fazer, vou copiar aqui, esse primeiro modo, Ctrl C, Ctrl V, e ele funciona da seguinte forma, vai ter aqui o H1, né, o ponto, tudo certinho, só que no final aqui, eu vou ter o ponto, deixa eu até apagar isso aqui, ó, você vai ter só o seguinte, né, você vai colocar o H1, então, vamos fazer isso aqui, basicamente, ó, ponto CSS, ponto write, dessa forma aqui, ó, e aí ele vai funcionar perfeitamente, então, você não precisa ficar repetindo o H1, você só repete aí, o ponto, né, que ele vai, então, conseguir implementar pra você aí, perfeitamente, vamos atualizar ele, alguma coisa aqui errada, não pode ter esses, esse, esse, esse ponto e vírgula aqui, né, somente no final, ó, perfeito, tá aí as três formas, né, de você utilizar, Então, vamos lá, 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 Obrigado.